Chegou a vez agora das tríades aumentadas, tanto na primeira quanto na segunda inversão. Então vamos lá. Vamos relembrar a formação da tríade aumentada. É uma fundamental, uma terça maior e uma quinta aumentada. Ok? Fundamental, terça maior e quinta aumentada. No caso de dó, a gente teria as notas dó, mi e sol sustenido. Só que agora a gente vai começar da terça. Então, que é a primeira inversão, né? Então vai ficar mi, sol sustenido e dó. Mi, sol sustenido e dó. Ou seja, terça maior, quinta aumentada e o nosso fundamental. Então, começando da sexta corda. Vamos fazer solta o mi aqui, né? Vou fazer na casa 12. Mi, sol sustenido e dó. Mi está na casa 12, da sexta corda. Sol sustenido está na casa 11, da quinta corda. E dó está na casa 10, da quarta. Lembra que na sexta e na quinta corda, o formato se mantém. Então é só achar esse mi na quinta corda. Mi, sol sustenido e dó. Mi na casa 7, sol sustenido na casa 6, dó na casa 5. Então, dó aumentado com baixo em mi na sexta corda. Dó aumentado com baixo em mi na quinta corda. Agora, dó aumentado com baixo em mi na quarta corda. Mi, que é a nossa terça. Sol sustenido, que é a nossa quinta aumentada. Está aqui na casa 1, da terceira corda. E o nosso dó está na casa 1, da segunda. Lembrando que o mi está na casa 2, da quarta. Fechado. Dó aumentado com baixo em mi na quarta corda. Dó aumentado com baixo em mi na quinta. Na terceira corda fica isso aqui. Essa brincadeirinha. O mi está na casa 9, da terceira corda. O sol sustenido na casa 9, da segunda. E o dó na casa 8, da primeira. Então, essa aqui é a trade aumentada com baixo na terça. Então, recapitulando. Dó aumentado com baixo em mi na sexta corda. Dó aumentado com baixo em mi na quinta corda. Dó aumentado com baixo em mi na segunda corda. Que segunda? É que a casa é 2, foi mal. Dó aumentado com baixo em mi na quarta corda. Dó aumentado com baixo em mi na terceira corda. Fechado. Então, essas são as tríades aumentadas na primeira inversão. A gente fez tudo com baixo em mi, com baixo na terça maior dele. Agora a gente vai fazer as mesmas tríades aumentadas, só que na segunda inversão. O baixo nas quintas aumentadas. Lembra que ele é um acorde aumentado, a quinta aumentada. Então, o nosso baixo, a nossa nota grave agora vai estar nessa quinta aumentada. Isso que tem que ter muita atenção. Então, na fundamental, essa tríade era fundamental, terça maior, quinta aumentada. Na primeira inversão ficou terça maior, quinta aumentada e fundamental. Na segunda inversão vai ficar quinta aumentada, fundamental, terça maior. Então, de novo, quinta aumentada, fundamental, terça maior. É essa ordem que a gente vai fazer agora. Quinta aumentada, fundamental, terça maior. Então, olha só. Sol sustenida, a quinta aumentada, né? Tá na sexta corda. Dó é fundamental. Tá na quinta corda, aqui na casa três. E o mi, que é a terça maior, tá na quarta corda, na casa dois. Uma coisa sobre a tríade aumentada. Que agora dá pra falar nas inversões. Vocês vão ver que todos os formatos dela são iguais. Inclusive nas inversões. Então, a gente viu a tríade aumentada, por exemplo, sem estar invertido, ó. Lá na outra sessão de vídeos. Dó, mi, sol sustenido, né? Fundamental, terça, quinta aumentada. Olha o formato que era. A gente já viu, agora há pouco, com baixo na terça, a tríade aumentada. Olha como é que ela ficou. O mesmo formato, só que começando em mi. Mi, sol sustenido e dó. O mesmo formato do baixo na fundamental. E já vimos que quando o baixo está na quinta aumentada, o formato é também o mesmo. Sol sustenido, dó e mi. Ok? Então, assim. Era um pouco mais fácil de decorar as inversões, porque são todos os mesmos formatos, né? Quando você está com baixo na mesma corda. Mesmo que você inverta. Tá? Então, dó aumentado com baixo em dó. Dó aumentado com baixo na quinta. Dó aumentado com baixo na terça. Lá. Lá aumentado com baixo em lá. Lá, dó sustenido e mi sustenido, né? Que é a quinta aumentada que é na harmônica do fá. Se eu quiser as inversões, é só eu pegar qualquer uma das outras duas notas e manter o mesmo formato. Então, o dó sustenido. Fiz o Lá aumentado com baixo em dó sustenido. Dó sustenido. Mi sustenido, né? E lá. E eu posso procurar o mi sustenido, que vai ser o fá, né? Fiz o Lá aumentado. Então, o aumentado, a trilha de aumentado, tem essa característica de ser... Ter o mesmo formato, mesmo quando a gente inverte, ok? Então, olha só. Voltando para dó. A gente fez aqui, né? O dó aumentado com baixo na quinta aumentada. Sol sustenido. Dó. Mi. Agora, vamos fazer a mesma coisa na quinta corda. O formato vai se manter. Sol sustenido. Dó. Mi. Só que o Sol sustenido está na casa onze da quinta corda. O Dó está na casa dez da quarta. E o Mi está na casa nove da terceira. Sol sustenido. Dó. Agora, na quarta corda, o formato vai mudar. Sol sustenido. Dó. Mi. Sol sustenido está na casa seis da quarta corda. Dó na casa cinco. Da terceira. Mi na casa cinco. Da segunda. Fica essa pestaninha aqui. E. Na terceira corda. Sol sustenido. Dó. Mi. Fica essa brincadeira aqui. Sol sustenido. Dó. Mi. Sol sustenido. Dó. Mi. Então, ó. O Sol sustenido está na treze. O Dó está na terceira corda. O Dó está na treze também. Só que da segunda. E o Mi está na doze da primeira. Só relembrar aquela coisa do formato. Das três aumentadas que não muda. Lembra quando a gente fez com baixo na terça? Com Dó aumentado mesmo. Com baixo na terça. A terça é Mi. A gente foi para a quinta aumentada. Sol sustenido. E depois o Dó aqui. Olha como é que era o mesmo formato. Com baixo na quinta. Que é o mesmo formato do baixo na tônica. Dó. Mi. Sol sustenido. Está vendo? Só tem essas três notas. Dó. Mi. Sol sustenido. Eu só estou embaralhando. Dó. Mi. Sol sustenido. Mi. Sol sustenido. Dó. Baixo na terça. Sol sustenido. Dó. Mi. Baixo na quinta. A trilha de aumentada é quando você faz a inversão. Mais uma vez. Eu estou insistindo porque é mais fácil. É tanta coisa que a gente tem que pensar muito. Se a gente entende isso bem. A gente não precisa pensar tanto na hora do aumentado. Então. As inversões das trilhas aumentadas. Quando você está no baixo. Na mesma corda. Quando você muda a nota do baixo. Mas você mantém a corda. Você mantém o mesmo formato. Beleza? Então. Recapitulando. Dó aumentado com baixo em sol sustenido. Na sexta corda. Dó aumentado com baixo em sol sustenido. Na quinta corda. Dó aumentado com baixo em sol sustenido. Na quarta corda. Dó aumentado com baixo em sol sustenido. Na terceira corda. Beleza galera? Isso aí. Vamos cair dentro. Vamos cair dentro. Obrigado.